Esse projeto, Ficar em Ser Criança, ele tem como objetivo criar um evento cultural para as crianças da Casas Menores. Foi desenvolvido especificamente para vocês, crianças da Casas Menores. E é com muito prazer que estamos aqui hoje para trazer um dia de alegria, uma manhã de alegria, um pouco de cultura, algumas experiências diferentes para vocês. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho